Olá, excelentes! Tudo bem? Imagine você fazer investimentos em várias corretoras, bancos, e ficar ali fazendo aquele uso de Excel, papelzinho, caderninho, tudo em lugares diferentes. Imagine se agora você pudesse organizar todos os seus investimentos em um único local, em uma única plataforma. Seria algo interessante para você? Hoje, existem várias plataformas que já fazem isso. E nesta aula, eu quero apresentar para você uma que eu utilizo muito com os nossos alunos, principalmente na parte gratuita. É uma plataforma que eu não trabalho para ela, então o que você vai ouvir aqui é a minha opinião em relação à utilização dela com os meus alunos, com os meus mentorandos e clientes e comigo para organizar os meus investimentos em um único lugar. Então aqui, eu vou descobrir quanto que eu estou tendo de rentabilidade no Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações. Eu vou poder conectar diretamente com os meus ativos, as minhas corretoras e bancos que estão lá dentro da B3. E eu vou trazer agora um passo a passo para você poder fazer isso dentro do Status Invest, que inclusive já tem também um aplicativo para você. Parabéns, equipe aí no Status Invest. Então, pega aí papel e caneta na mão, não. Pega o seu aplicativo, notebook, para você acompanhar esta aula comigo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro. E você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu no canal, ative agora as notificações e se inscreva aqui, olha, nesse sininho que está aparecendo para você. Porque dessa maneira, eu publico uma aula aqui e o YouTube te avisa aí de graça no seu celular. Quando eu comecei a investir em 1900 e Guaraná de Rolha, é lá atrás, em 2012, em 2010 eu estava nos bancos, então eu me livrei dos bancos ali, mais ou menos no ano de 2012. Não tinha todas as facilidades e ferramentas que nós temos nos dias de hoje. E eu acredito que a cada ano que se passa, nós teremos mais evoluções, mais tecnologias para que você possa fazer o seu investimento de maneira inteligente, segura e ter toda uma visão dos seus investimentos. Há muito tempo eu utilizo o Status Invest, você que me acompanha aqui no canal já sabe disso, eu não sei se você sabe como utilizar esta ferramenta para você. Então, nessa aula eu vou trazer as principais funções na versão gratuita. E se você quiser as versões pagas, depois você acessa aqui e vê se vale a pena ou não para você. Então, vamos lá. Aqui nós estamos vendo o dashboard, tá? O dashboard de todos os menus estão aqui nesta lateral, na versão desktop que eu estou trazendo para você. E eu vou te mostrar como conectar a sua carteira para que ela faça exatamente isso aqui que você está vendo nesta carteira didática que eu trouxe aqui. Então, nestes menus aqui eu vou explorar nesta aula exatamente este menu que parece aqui uma carteirinha, tá? Então, o menu onde está escrito carteira no seu, quando você começar na sua versão gratuita, não vai ter estes dados que já já eu te mostro aqui o que você pode fazer e onde encontrar as principais informações aqui dentro da ferramenta, tá? Então, vamos ali clicando em configurações. Então, vai ser onde você vai configurar, vai colocar o nome da sua carteira, fazer uma descrição se você quiser. Aqui eu vou deixar este aqui, não ignorar as inconsistências, porque a hora que você importar, conectar a carteira com, na verdade, integrar ela com a B3, você precisa ver as inconsistências para poder corrigir ali, tá bom? Aqui eu vou deixar todos eles habilitados. E o que você pode fazer? Então, você, tá? Que tem já investimento em ações, fundos imobiliários, tesouro, tá? Você vai poder fazer o seguinte, você vai poder integrar esta plataforma com a B3. Desta maneira, vai precisar da sua senha, que é lá do seu portal do investidor, o antigo CEI, canal eletrônico do investidor, o antigo canal eletrônico do investidor, que agora chama portal do investidor lá dentro da B3. Então, pode conectar sem nenhum problema, vai precisar de dupla confirmação, SMS ou e-mail para ter essa integração, essa conexão, e tudo que acontece aqui dentro do Status Invest é um espelho do que está acontecendo lá. Então, aqui você não pode comprar, vender, negociar, não pode fazer nada. Então, aqui é só um espelho do que está acontecendo lá. Então, se você tem conta em 10 corretoras, todas elas serão agrupadas e você vai ter isso tudo aqui disponível para você no Status Invest. Então, aqui vai ter a lista de integrações, tá? E quando você clicar, observe aqui comigo o que vai acontecer. Vai aparecer aqui o portal B3, então você vai clicar aqui e vai se conectar com o portal B3 e os dados serão importados. É recomendável que você verifique se estão todos certinhos, porque antes de 2019, dependendo de quando você começou a investir, esses dados não serão importados, talvez você tenha que colocá-los manualmente. Então, eu vou te contar agora, assim como também CDBs, tá? Você tem que importar manualmente, eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, tá? Então, feito isso, coloca o nome na sua carteira, tá? Beleza, salva aqui e vai estar tudo à disposição. Primeiro ponto é, prof, como que eu vou importar manualmente um ativo, tá? Então, você vai vir aqui, carteira, vai descer em transações. Quando você vier em transações, vão ter aqui todos os papéis, tá? Isso que é uma carteira teste, que eu fiz todas as transações aqui no dia 3 do 3 de 2023, tá? Inclusive, as do Tesouro Direto. Basta você vir aqui e clicar em Adicionar, e aí você vai adicionar manualmente, ou através de um arquivo, ou através de uma integração. Prof, eu quero registrar uma compra. Então, categorias. O que você vai registrar? Ações, fundos imobiliários, tá? Você vai registrar Tesouro Direto, BDR, ETF, FIAGROS, tal, até lá embaixo, para você ter a sua classe. Ah, prof, eu quero registrar aqui uma ação. Ótimo. De qual corretora? Então, vai vir aqui, exemplo, no investe. Qual que é o ativo? Então, vamos lá. B, B, A, S. A hora que você já puxa ali, ele já traz aquela ação. A data de compra, tá? Imagina que fosse hoje, no dia que eu estou gravando esta aula. Tá? Quantidade. Você vai colocar a quantidade, tá? Imagina 20, tá? Ele já vai colocar o preço aqui, R$1.140. Clique em salvar, verifique se tem corretagem, emolumentos, impostos, já para lançar aqui. Tá? Isso manualmente, tá bom? E aí, você vai ter todos os ativos vindo para cá. Então, aqui foram todas as transações que eu fiz para esta aula, para você poder ver, tá? Eu fiz aqui de fundos imobiliários, ações. E, supondo que você já tenha os seus ativos importados aqui, o que você precisa fazer agora? Você precisa começar a análise. Vamos começar pela rentabilidade. Então, este é o gráfico de rentabilidade, onde mostra o que está acontecendo com a sua carteira em um determinado período de tempo. Vou selecionar aqui um ano, por exemplo. Tá? Já tem uma resposta que em um ano, esta carteira simulada rendeu 28,95%. Você pode ver o gráfico dela quando comparado, por exemplo, com Bovespa ou CDI. Então, você pode ver aqui, passando o mouse, você vê quanto que teve de rentabilidade naquele período. Você pode selecionar vários períodos aqui. Na parte de baixo, você vê qual ativo ou qual grupo de ativo está trazendo maior rentabilidade para você. Então, ações hoje compõem 43% do patrimônio, rentabilidade 31%, FIIs rendendo 16%, FIAGO rendendo 3,78%, Tesouro rendendo 33% nesse período. Uma parte muito importante que eu gosto aqui é analisar isso aqui. Olha, o que vai acontecendo com a sua carteira ano a ano? Então, aqui, olha, o investimento simulado começou em março. Rendeu 0,14%, depois 5%, 3%, 5%, 2%, caiu em agosto, setembro, outubro e voltando a crescer novembro, dezembro e janeiro. Então, aqui você acompanha ano a ano. Prof, qual que rendeu mais? Tesouro? Ações? Clica aqui e vai colocando. Ah, será que foram as ações? Então, você vê aqui o que acontece com as ações. Prof, será que foram os fundos imobiliários? Coloca, aparece os fundos imobiliários. Ah, vamos ver se foi o Tesouro. Tá? Coloca aqui. Então, você passa a ter o que aconteceu na carteira, o que aconteceu nas ações, fundos imobiliários, Tesouro, para você fazer toda essa análise. Além disso, você tem também um gráfico de risco e retorno, para você entender a volatilidade dos seus ativos. Olha que legal, tudo isso de graça para você. E aí, você pode vir aqui também, uma coisa que eu acho muito legal, é analisar o seu patrimônio. Você vai ver quanto de dinheiro que você tem e como que ele está distribuído. Então, observe aqui que nós temos ações, 14 ativos, fundos imobiliários, Tesouro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá? Então, você vem aqui analisando e quanto que eles estão rendendo na sua carteira, a posição hoje, o total, o percentual da carteira da distribuição. Então, isso aqui você já começa a ter como que vai funcionar a alocação de ativos, a diversificação. E, falando sobre isso, olha que massa quando a gente olha em composição. A composição é como está a composição da sua carteira. Ela está distribuída, nesse momento, a carteira teste, 43% em ações, 15% em FIIs, 38% em Tesouro, 2,58% em FIAGRO. E aí, o legal que você vem aqui, tem várias informações, eu convido que você faça essa navegação. Eu gosto muito desse gráfico aqui, do NUT. Ele é um gráfico de setor, um gráfico conhecido como gráfico de pizza. E aí, vamos analisar, por exemplo, aqui, as ações. Então, a partir desse momento, você começa a ver quais são os setores que a sua carteira de renda variável em ações está inserida. Você pode dividir por algo que eu gosto mais, que é o segmento. Quando a gente põe o segmento, você está vendo que está em vermelhinho aqui, mas eu vou ler para você. Bancos, 22%, energia elétrica, 17%, agricultura, 8%, saneamento, 7%, papel celulose, telecom, exploração de refino, alimentos, metais, siderurgia. Só essas coisinhas que o status investe podia dar uma melhorada aqui no contraste, mas não tem jeito de trocar de cor aqui. E aí, você pode vir aqui, prof, eu quero ver como é que estão os meus fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão legais, distribuídos em papéis, shoppings, imóveis, fundo misto, lares corporativos. Lembra que eu falo assim, sempre para você, como é que está a sua carteira de investimentos? Cinco, seis setores, segmentos. Agora, você já tem como olhar e analisar como está a sua carteira de investimentos, assim como também, por exemplo, no Tesouro Direto. Então, aqui está praticamente 100% no Tesouro IPCA, que foi o Tesouro IPCA mais 40 e 5. E aqui, quando você for recebendo os seus proventos, você vai ter aqui o que aconteceu de recebimento de proventos, no período anual, pagamento e etc. e ativo para você poder acompanhar, neste caso aqui, ações e fundos imobiliários trazendo dividendos para esta carteira. E aqui, você vai acompanhando o que está acontecendo, tem em relações às ações, está aqui didática para você, apesar de que praticamente todas essas ações fazem parte das nossas carteiras recomendadas e guias de recomendações para os nossos alunos com movimento e posição de compra, venda, neutra, etc. Então, dependendo do momento que você estiver assistindo esta aula, pode ser que a Goal esteja ainda com ordem de compra, talvez esteja com ordem de venda, neutro. Então, vai depender e também da estratégia que você vai moldar a sua carteira de investimento. Então, aqui é legal que dá para você verificar o quanto aqueles ativos estão trazendo de rendimento para você e você depois também pode analisar eles um a um aqui dentro do seu patrimônio, você vai ver o quanto que eles estão rendendo. A hora que você estiver na parte de baixo aqui, você vê, por exemplo, as ações do Banco do Brasil. Claro que aqui é um teste, desde o dia, a variação total, deixa eu pegar aqui, vamos ver quem mais teve variação neste período. Então, atenção aqui, no período desde a compra, nós tivemos aqui a variação total de 71% da Sanepar. Então, desde o dia lá de compra, os meus alunos estão muito felizes, porque eles compraram neste período. Então, 71% de rentabilidade. Subiu a caixa, caixa de seguridade. Vamos apagar para ela do lado de cá. A caixa de seguridade, quanto que ela subiu? 51%, dá para ver a diferença também aqui, olha, 51%, 71%, 51% e vai descendo. Prof, é sempre assim? Claro que não, isso aqui é renda variável, tá? Se você fizer o contrário aqui, você vai ver os que estão menores. Cadê os que estão menores? Aqui. Os que estão menores, também negativo. No Agual, com menos 16, Vale com menos 13. Banco do Brasil, menos 1,56. Clabin agora, a partir daqui, tudo subindo com o movimento que a gente está tendo na bolsa. Ou seja, a partir de agora, você já tem uma ferramenta, mais uma. Se você já conhecia, coloque aqui nos comentários qual foi a sua percepção, se você gosta, se você não gosta, qual que você utiliza. Tem vários outros, tem Investidor 10, tem Quimbo, tem Trade Map, tem Gorila, tem vários outros que os nossos alunos também utilizam, mas esta é uma das que eu mais gosto. Até porque, quando você clica aqui, por exemplo, você já vai para a parte onde você faz uma análise de fundamentos daquela empresa. E eu gosto muito de trabalhar em cima desses dados para tomar as melhores decisões. Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus